Para medir com precisão a contribuição da agricultura para a economia fluminense, precisamos ir além da porteira, isto é, medir o tamanho da agroindústria e dos serviços que envolvem o transporte, por exemplo, da produção à mesa do consumidor nos grandes centros. Essa é uma das principais características apontadas na publicação PIB do agronegócio do Rio de Janeiro, que reúne dados importantes sobre o desempenho do agronegócio entre os anos de 2017 e 2020. O estudo do CPEA, lançado pela Federação da Agricultura no fim de 2021, em parceria com o SEBRAE, levou em consideração os impactos da pandemia da Covid-19. Eu te convido a conhecer esse e outros estudos que estão sendo feitos e a importância deles no Rio em Foco, que começa agora. Em 2017, o PIB, produto interno bruto do agronegócio do Rio de Janeiro, foi estimado em R$ 27,86 bilhões, o que representa apenas 4,15% do total do PIB do Estado. Entre os anos de 2017 e 2020, houve aumento de mais de 16% e o PIB chegou a R$ 32,5 bilhões. Para falar sobre o agronegócio fluminense e de que forma essa pesquisa pode servir como base para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, está aqui comigo o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio, Rodolfo Tavares. Oi, doutor Rodolfo. Oi, Geisa. Muito prazer em estar junto com vocês, da nossa ANERS. Muito obrigado. A primeira edição desse estudo do CPEA trouxe dados muito importantes para recolocar o agronegócio no PIB fluminense. Existiu um número que já era historicamente repetido, e essa publicação, esse trabalho do CPEA que analisa o PIB do agronegócio em diversos estados mudou um pouco essa perspectiva. O que essa nova publicação, esse estudo agora abordando os anos da pandemia trouxe de novidade, doutor Rodolfo? Geisa, a primeira novidade, e eu quero pedir sua licença para nós abordarmos esse aspecto também, a grande novidade é a união da representação do empresariado fluminense na busca de solução dos gargalos e dificuldades que nós temos em todos os setores, mas no nosso caso especificamente no agronegócio. Esse conjunto de informações, Geisa e amigos que nos ouvem, servirá para que nós, todos juntos, possamos formular propostas, tanto aos candidatos à Assembleia Legislativa, como à Câmara Federal, ao Senado, ao governo, para que nós consigamos uma trilha de progresso e desenvolvimento para o nosso interior fluminense. Como diz o governador Cláudio Castro, não há Estado desenvolvido sem o interior desenvolvido. E nós pensamos da mesma maneira. Então, a grande novidade, além, evidentemente, da mensuração dos números do agronegócio fluminense, é essa união das entidades que representam a sociedade civil organizada, é o caso da nossa Firjan, com o presidente Eduardo Eugênio e seus diretores, e é o caso da Federação da Agricultura. Nós tivemos o cuidado de escolher as instituições de maior capacidade técnica e científica, no caso da Federação da Agricultura, com o SEBRAE, é o CPEA, que tem a expertise do cálculo do PIB em todo o Brasil, especialmente do agronegócio, e mais recentemente, ainda em fase de término dos estudos, mas principalmente da impressão desse diagnóstico, nós fizemos a parceria da Federação com a nossa Federação das Indústrias, para, junto com a Fundação Getúlio Vargas, ter um outro olhar, não só sobre esse aspecto, mas principalmente quanto ao aspecto da focalização de toda a cadeia produtiva. É bom que as pessoas que nos ouvem saibam que o agronegócio é uma cadeia que envolve o serviço, envolve a parte de energia, tanto elétrica quanto os outros tipos de fontes, principalmente o caso do petróleo, combustíveis, envolve o comércio, a representação, transporte e tantos outros serviços que nós temos nas nossas comunidades. Então, a grande novidade é dispor de um conjunto de informações que vai permitir a todos os atores dessa cadeia produtiva do agronegócio lidarem com números que servirão para a formulação das políticas e das soluções que nós buscamos para o nosso estado do Rio de Janeiro. O que que na visão da FAERG, com base nesses estudos, e da Federação da Indústria, enfim, de outras entidades que também estão unidas nessas demandas, é necessário focar para a gente desenvolver a agricultura aqui no estado do Rio de Janeiro? Aí a gente vai fazendo esse passeio, fala primeiro da agricultura, depois da pecuária, enfim, de todos os setores que estão envolvidos aí nesse tema. Então, preliminarmente, eu gostaria de afirmar uma análise a mais simples possível do que seja a nossa riqueza da água pecuária fluminense. E aí já não falo mais de agronegócio apenas. A grande riqueza que nós temos, amigos, é a família rural fluminense. Nós temos competência, capacidade, conhecimento, tradição que entram pelos séculos passados atrás. É bom lembrar que o berço do Nelore, a raça mais divulgada e mais criada no Brasil inteiro, nasceu no estado do Rio de Janeiro com a família Lengruber, do nosso Paulo Lengruber, lá do município do Carmo. E todos os esforços que nós pretendemos daqui para frente é exatamente preservar o conhecimento, a tradição e a experiência dessas famílias. Como é que isso pode ser feito, Geisa? Eu creio que um dos projetos mais importantes que vão surgir dessa pauta de fomento que é necessário para a água pecuária do nosso estado é a questão da sucessão familiar. Nós temos dificuldades em razão da tributação do nosso setor. Nós não pretendemos isenção nem benefício que possa trazer dificuldade ou prejuízo para o orçamento público do estado. Absolutamente. O que nós precisamos como primeiro fomento dessa nova fase, além de tantas outras previdências, é a questão do imposto de transmissão causa-mortes e de doação. Pelo seguinte, Geisa, e amigos, quando o produtor rural faz a passagem, ele deixa para a sua família, via de regra, uma dívida de 8% do valor penal da sua propriedade. Isso retira da família, caso ela tenha capacidade de finalizar um inventário, retira da família a possibilidade de ter capital de giro e continuar os seus negócios através dos filhos, dos netos ou, tecnicamente falando, dos herdeiros obrigatórios e necessários. E isso traz um prejuízo enorme para a manutenção dessa família dentro de uma propriedade que muitas vezes é explorada por várias gerações. O que nós pretendemos é o diferimento ou o adiamento do pagamento desse imposto. da seguinte forma, se a família, os filhos, principalmente a esposa, permanecerem à frente do negócio e mantendo a propriedade rural, esse imposto não incidirá e ficará anotado, represado, para o caso da família vender o imóvel. Caso a família permaneça na atividade, podendo desenvolver cada vez melhor a experiência que acumulou por várias gerações e trazendo essa segurança de poder dar continuidade àquilo que foi feito, para nós é muito importante, porque eu posso afirmar, admitindo que um ou outro técnico discorde, o principal insumo de uma propriedade rural é chamada, no nosso caso, família rural fluminense. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e Foco aqui, política e economia caminham juntas. Música Música